Eu falei pra ele que o primo dele era um cara de gente boa, não sei o que aconteceu, que sumiu, aí ele... Tá, vamos lá, o que que deu, o que que deu, o que que deu, o que que deu? Tá, ó, TRK é o seguinte, vou passar a visão aí pra tu então. Tu pegou a visão, TRK? Tu pegou a visão, TRK? O BK deu um, deu um erro, eu tava sem a Tati e vim com a Tati. Como é? Deu um, alguma coisa que eu tava sem a Tati e vim com a Tati. É que na festa junina é uma Lamborghini, tá? Sério? Start? Tem que ver esse bagulho. Não sei como que... Vai lá na praça. 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 BK? HP antiga. Tá vindo aqui, o Tati. Ué. HP antiga. Vem, senhora. Tá subindo, tá subindo, tá subindo o Tati. Tá subindo, tá subindo o Tati. Beleza, você tá subindo o Tati. Tá, tá. Já tô... Qual é o carro? Só pra eu entender, rapaziada. É a Lambo, né não? Ai, ai. Passou. Não, 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 não. É a Lambo, né? Tá, demorou. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Cuidado. Quebra, quebra. Quebra o pneu. Quebra o pneu dela. Ela trocou. Abagasta, abagasta. Capotou onde? Mostra. Matei. Ui, eu tô aqui no ponto de trás. Ah, não. Vai tomar no cru, mano. Ah, sempre eu, velho. Eu não fico mais de peru nesse caramba. Vai tomar no cru. Vai tomar no cru, velho. Ai, que louco, velho. Mas eu mosquei. Eu parei. Dá licença. Vai tomar no cru, velho. Vai tomar no cru. Eu tô de corda. Eu tô de corda aqui. Eu tô de corda. Cadê o carro? Mano, eu nem ia nesse TRR, velho. Eu nem ia, mano. Pô, pinou tudo. Todo mundo do carro pinou, né? Porque nós tomei cinco dentro do carro. Não foi só eu que pinei. Só que só eu tomo. Agora eu fui. De cinco, eu tomo, velho. Entrei. Mas... Já vai legal. Como é que pode, velho? Só BK tomou, só BK tomou. De cinco, eu tomo, velho. Como é que tomou no arado, né, mano? Tranquilo. Mano, o cara tá com a cabeça do mini crack, hein. Só pode. Eu odeio, eu odeio.